Feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o 13º salário deve injetar mais de 290 bilhões de reais na economia. Patriota Júnior está de volta. Ô Patriota, as pessoas estão pretendendo, como sempre, né, gastar no comércio. Com certeza, Renata. Pois é, de volta aqui na Manhã Cidade, mais de 87 milhões de pessoas devem receber aí o 13º salário, entre eles trabalhadores formais, também beneficiários da Previdência Social, aposentados, período esperado, né, por muita gente. Pra quem planeja aí gastos pra esse fim de ano, pra quem quer também reorganizar as despesas e as dívidas, o 13º dá essa engordada, né, no bolso do trabalhador. Eu vou conversar aqui sobre o assunto com o Jard Rodrigues, que é economista. Jard, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Expectativa sempre positiva, né, quando a gente fala de 13º. Ajuda e muito na economia, né? Bom dia, bom dia a todos. Mas antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de agradecer a compreensão pelo meu equipe na última entrevista. Eu chamei Mário de Renato e Renata chamei de Mária. Porque quando um homem deixa sua casa e a mulher deixa sua casa, um casal se torna uma só carne. Então não tem como falar de vocês dois sem lembrar do outro, né? Isso é muito bonito. Então eu acredito que essa confusão não acontece só em mim. E um dia, se Deus permitir, quero construir uma família e causar essa confusão também. Sempre falar de Jard, lembrar da minha esposa e vice-versa. Fique tranquilo, fique tranquilo. E é por conta disso a confusão. Sobre o 13º, o que é que acontece? Imagina uma pizza, patriota, vocês que estão assistindo e escutando, imagina uma pizza. Não faz diferença se a gente dividir em 12 ou 13 pedaços. Porque esse é o salário anual. Então o 13º, quando alguém contrata, ele já calcula ao longo do ano o gasto que vai ter. Então aquele 13º já está previsto no orçamento. Por que eu falo isso? Porque é importante a gente entender que não é um salário a mais que o trabalhador ganha. Porque o governo é bonzinho ou porque o patrão é bonzinho. Aquilo é a remuneração pelos seus serviços. Então isso é o que acontece com o 13º. A expectativa é que se injete na economia quase 300 bilhões de reais. O que é que acontece? Isso o comércio deve aquecer. E isso a gente sempre vê no fim do ano. Com as festas de Natal e de Ano Novo, a economia se aquece. Muito também por conta do 13º. O Jardim, são mais de 290 bilhões a expectativa de injeção na economia brasileira. E claro, isso ajuda a movimentar a roda da economia, o comércio. A pessoa está mais animada para gastar. Tudo fica mais movimentado quando o trabalhador está com o dinheiro no bolso. Isso, exatamente. São quase 300 bilhões que vão ser injetados na economia. E quase 90 milhões de pessoas que vão receber. Das quais quase 30% aposentados e pensionistas. E os 70% trabalhadores da economia. E isso vai se injetar na economia, como falei, as festas de Natal e de Ano Novo. E também, eu quero trazer uma dica aqui, aproveita esse 13º para quitar alguma pendência que você fez nesse ano. Porque aí você já começa o ano 2024 sem nenhuma pendência de dívida. E também, pegue esse dinheiro e utilize para as contas que vão chegar agora no começo do ano. Como, por exemplo, matrícula de escola, material escolar e também alguns impostos, como os IPVA e IPTU. Muita gente usa para essas obrigações do início do ano e também para tentar dar aquela reorganizada nas contas. Tem gente devendo. O 13º também tem esse impacto, né, Jard? O que você traz de dicas para utilizar o 13º nessa parte do endividamento? Isso, olha, eu sempre falo que o melhor investimento que uma pessoa de baixa renda pode fazer, eu falo por mim, por Jard, o melhor investimento que eu posso fazer, o primeiro dele é não ter dívidas. Então, a dívida que eu puder quitar, eu quito. Então, o 13º aproveita para quitar as dívidas que você fez ao longo do ano. Para você começar um novo ano, aí mais leve, sem estar endividado. E também, esse dinheirinho que vai sobrar, você pegue e utilize ele para pagar essas contas do começo do ano. Por quê? Você tem a opção de parcelar também. Eu pego o meu IPVA, hoje a gente tem a opção de parcelar no ano todo. O IPTU também, matrícula de escola. Mas aí, o que é que acontece? Você já vai começar um ano endividado, comprometido. Então, pegue esse dinheirinho e faça isso. Caso você já esteja sem nenhuma dívida, que tomara que esteja assim, aí você pega esse dinheiro e utiliza como uma reserva de emergência. Porque ao longo do ano, se acontecer alguma intercorrência, você já tem aquele dinheiro para utilizar. Expectativa do 13º aí, trabalhadores formais, aposentados, pensionistas. Para quem está enganchado, você trouxe as dicas aí também. Para quem está em uma situação melhor, um pouquinho mais de folga também, é importante fazer essa reserva como você disse. Mas também dá para visar, por exemplo, fazer um investimento que você acha que pode dar um retorno mais à frente, ou até mesmo guardar. Nesse sentido aí, para quem está mais folgado, quais são as dicas? Isso, veja. O primeiro passo é não ter dívida, né? O primeiro passo é não ter dívida. A partir daí, a gente tem que montar uma reserva de emergência. Por quê? Pode ser que ao longo do ano, em algum mês, aconteça alguma intercorrência. E a gente tem que estar preparado para isso, tem que estar no orçamento. Consegui, não tenho dívida, já montei minha reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Se é algum tempo que eu ficar desempregado, algum tempo que acontecer alguma doença, acontecer algum eletrodoméstico quebrar em casa, eu estar preparado para isso. Consegui fazer essas duas coisas. Aí eu passo agora a investir. Então, existem várias possibilidades, né? Renda fixa, renda variável. E aí você tem que sentar direitinho, ver qual é o seu objetivo, para ver qual é o melhor investimento para você. Porque alguns investimentos você coloca agora, aplica agora, mas só pode fazer o resgate, sacar o dinheiro, depois de algum tempo. Já outros têm uma volatilidade melhor. Ou seja, você investe, tem um rendimento melhor, mas você pode sacar antes. Então, você vê qual é a sua necessidade, analisa direitinho para fazer o investimento. Mas, repito, a gente não pode fazer isso sem estar com as dívidas todas quitadas. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Também, patriota, o que eu trago é o seguinte. Um investimento que você pode fazer é investir em você. Que tal você, no ano aí de 2024, fazer um curso técnico, fazer uma especialização. Você que já é formado, fazer uma pós. Porque aí você faz um investimento em você e isso pode te retornar em forma de salário. Muito bem. Obrigado pelas informações, Jardim Rodrigues, economista. Falando para a gente aí sobre essa expectativa para o pagamento do 13º, que ajuda a movimentar, dar uma injeção de ânimo na economia do país. Renata. Obrigada, patriota, pelas informações. Um abraço.